Você é a pulsa Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor Que eu já nem sei ser meninício É cafonício, meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão E você é a pulsa Tirou partido de mim, a pulsa Tirou partido de mim, a pulsa Tirou partido de mim, a pulsa E me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Você é a pulsa Tira partido de mim, 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 a pulsa